Aqui galera, eu tô aqui com um gordinho bonitinho, esse gordinho aqui é o famoso Isaac. Poxa, é minha cara lá, todo mundo fala que não é meu filho, quem dera se fosse. Vou te tratar bem. Enfim, moleque, eu tô aqui galera, aqui com uma pegadinha aqui, uma pergunta né mano. Vamos ver se, vou ensinar pra ele o que eu fazia antes da internet. Antes de, esse negócio de internet, de whatsapp, antes de youtube, antes de tudo mano. Não tinha esse negócio de ficar, todo mundo mexendo no telefonezinho. Geração playstation, tiktok. Esse vacilão aqui ó. Eu vou ensinar pra essa criançada como que era a minha vida, quando acabava a luz, cortava a lula de casa, a gente ficava no escuro, assando o milho dos outros, que a gente roubava da roça dos outros, e ficava fazendo várias pegadinhas tá. Galera, isso aqui na minha testa, vou remeter minha cara lá no serviço tá, então ignore. Então beleza aqui, olha só, tem um rio, beleza Isaac, tem um rio. E tem um cachorro, e tem você. O nome do cachorro é na bunda. Aí o cachorro quer atravessar a todo custo cara, você olhando, você fala, pô coitado do cachorro, vou lá ajudar ele. Então o que que você faz? Você leva na bunda, ou deixa na bunda? Tá, você falou leva na bunda. Tem outra opção, deixa na bunda, você ó, leva na bunda, ou deixa na bunda? Você falou leva na bunda, tá errado. Qual seria a outra opção? Deixa eu dar mais uma chance. Deixa na bunda. Puta quebra. Vou deixar dentro da sua bunda? Eu não sei qual. Mentira, agora pra você pegar seus amiguinhos, pra você ensinar pra eles o que que o pessoal dos anos 90, anos 80 fazia. Sabe qual é a resposta? Na bunda nada. O Gordinho não sabe essa nenhuma coisa. É porque o cachorro é em nada, tá ligado? O cachorro não nada. Isso, só fala assim ó, na bunda nada, pronto? Ah tá, na bunda nada. Aprendeu? Aprendeu. Vai pegar seus amigos com essa? Vou. Então, tamo junto, é nóis galera aí ó. Meu Deus.